E aí, miguelinho! Tudo bem com vocês? Natasha Girl aqui. E, bom, pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês mais um segredo aqui do Brookhaven RP. Bom, gente, como vocês sabem, aqui no Brookhaven chegou novos segredos. E, pessoal, sério, a gente tá ficando doidinho com tanto segredo que chegou aqui. Chegou esse painel aqui, gente, e chegou essas coisas aqui, ó, que dá pra ativar essas chavinhas aqui branca, né, gente? Então a gente liga pra poder ativar. Mas não é isso que eu quero mostrar pra vocês, galera. Como vocês podem perceber, isso aqui fica mudando a cada missão que a gente faz aqui no Brookhaven, galera. E se vocês observarem, galera, aqui debaixo dessa mesa tem esse botão cinza. E esse botão, galera, ele pode ficar laranja quando a gente colocar um cartão secreto aqui na agência do Brookhaven, gente. Sim, vocês estão vendo que esse botão aqui tá branco, gente? Esse botão aqui, ele vai ficar azul, dessa cor aqui. Mas pra vocês conseguirem fazer isso, vocês têm que pegar um cartão secreto. E esse cartão secreto a gente vai ter que cavar ele lá dentro do celeiro. E hoje eu vou mostrar pra vocês como que vocês vão conseguir fazer isso. transformar esse botão que tá aqui debaixo dessa mesa em botão laranja. E também, galera, colocar o cartão aqui dentro pra gente conseguir desbloquear mais um segredo aqui do Brookhaven. Então se vocês querem saber tudo que tá acontecendo aqui dentro do Brookhaven, assiste o vídeo até o final que vocês vão descobrir todos os segredos, galera. Então bora lá fazer esse segredo. Mas antes de começarmos, o desafio de hoje é vocês escreverem a palavra celeiro de olhos fechados, galera. Sim, vocês vão tentar escrever a palavra celeiro. Comenta aqui embaixo se você conseguiu escrever a palavra celeiro. E bom, gente, o Alex pegou o cavalinho dele. E óbvio, eu também vou pegar meu cavalinho, né? Porque eu vou invejar o Alex, né? Deixa eu colocar aqui meu cavalo. Ok, peguei o meu cavalinho, galera. E pra onde que a gente vai agora? Pessoal, a gente vai pro celeiro, gente. Vocês podem ir pro celeiro por dois lugares. Dando TP ou vindo por aqui, galera. Então vocês veem aí o que é mais fácil pra vocês. Se é caminhando aqui ou vindo de cavalo ou de carro. Enfim, vocês veem aí. E depois vocês vêm pra cá pra gente poder descobrir e cavar esse local secreto. E bom, estamos chegando aqui no celeiro, gente. Gente, sério. Vocês vão encontrar um corvo, um espantalho e um local pra gente poder cavar e descobrir esse local secreto. Só que isso, gente, tem um segredinho. O ideal é vocês fazerem isso em servidor privado. Mas se vocês não tiverem em servidor privado, também dá pra fazer, tá? É só vocês seguirem o passo a passo. Como eu tô num servidor privado, eu acabo tendo uma regalia, né? Então vocês vão ver que tem esse espantalho aqui, ó. E se vocês observarem, gente, tem isso aqui, ó. Esse negócio aqui. O que que acontece, galera? Todos os dias, às sete horas da manhã, o corvo aparece. Ele aparece aqui em cima, né? Nesse local aqui. Ele aparece aqui no espantalho. Ele vai aparecer ali em cima, gente, do celeiro. Ali em cima. E ele também vai aparecer nesse porte aqui, gente. Nesse porte de luz. Então o que que a gente vai fazer? Ó, como eu tô num servidor privado, são três e cinquenta da manhã. Então o que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o meu tempo, gente, pras seis da manhã. Gente, lembrando que é às seis da manhã, tá, galera? Não é às seis da tarde. O Alex acabou me lembrando aqui. Eu tinha colocado seis p.m., mas é seis e.m. Então a gente vai esperar dar sete horas aqui, galera, meu Deus. E daqui a pouco esse corvo vai aparecer. E eu vou mostrar o barulho dele. E antes desse corvo chegar, vocês vão entrar na mochilinha de vocês, galera. E vão pegar uma pá, gente. Sim, o que que vocês vão fazer com essa pá? Pra gente poder cavar o cartão aqui, galera, a gente precisa dessa pazinha aqui, lindezos. Gente, como vocês podem perceber, o corvo já chegou, galera. O corvo tá aqui, ó, no espantalho. Olha aqui, gente. Ai, meu Deus, olha aqui ele. Olha isso. Esse espantalho não espanta mesmo, né? Olha aqui, galera. Esse é o corvo, gente. Ele tem o olho verdinho. Saiu, galera. O corvo saiu. Agora ele foi pra onde, Alex? Ai, meu Deus do céu. Ele tá ali no celeiro, gente. Olha ele ali em cima, ó. Gente, vocês só vão conseguir cavar o buraco quando ele estiver ali na ponta, tá? Então tem que esperar. Olha o Alex com a vara querendo pegar o corvo. Ele não vai. Ixi, meu filho, isso não é peixe, não. Aí, galera, a gente vai ter que esperar ele sair daqui. Aí depois ele vir pra cá, ó, pro poste. Tem que esperar ele sair dali e vir pro poste. E depois do poste a gente vai cavar o local secreto e pegar o cartão, meu Deus. Pronto. Gente, o corvo já saiu dali. E agora? Será que ele vai aparecer aqui em cima? Gente, ele acabou de aparecer aqui em cima, galera. Acabou de aparecer aqui em cima. Agora o próximo lugar que ele vai, vai ser esse local secreto aqui que a gente vai cavar e pegar o cartão. Gente, ai, meu Deus, eu já tô ansiosa. Vamos esperar ele chegar aqui. Bom, gente, o corvo acabou de chegar aqui, galera. E aí, o que vocês vão fazer, gente? Vocês vão cavar. Cava, 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 galera, antes dele sair daqui. Porque se ele sair, pronto, gente, consegui. Esse é o cartão secreto aqui do celeiro, galera. Ai, meu Deus. Então, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai pegar... Ah, não, vou pegar meu cavalo. Vamos pegar o cavalo, Alex? E a gente vai voltar pra... A gente vai voltar pra agência. Então, vamos lá, gente. Já tô aqui com o meu cavalo. Bom, galera, já chegamos aqui na agência. E, pessoal, eu já tô ansiosa pra mostrar esse segredo pra vocês. Beleza. Chegamos aqui. Então, vocês podem perceber que aqui, galera, ainda tá cinza. Então, a gente vai colocar o cartão aqui dentro. Ó. Olha isso. Olha o barulho que fez. E esse botão ficou laranja. Então, como vocês podem perceber, galera, esse botão laranja aqui ficou ativado. Gente, se vocês observarem, gente, lá no celeiro, também tem um símbolo igualzinho a esse. Então, eu acredito, galera, que seja algum segredo de lá de dentro do celeiro que a gente ainda vai descobrir, gente. E assim que eu tiver novidades de como desbloquear nove segredos aqui no Brookhaven, eu vou estar trazendo as novidades pra vocês. Eu e o Alex, gente. Porque o Alex é o meu detetive aqui do Brookhaven, né, gente? E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já vai deixando o seu like, boy, o seu like, girl. E se inscrevendo no canal pra vocês não perderem nenhum vídeo. Um super e bem mega beijo e tchau, tchau.